A reunião conjunta das comissões de fiscalização financeira e orçamentária de membros das comissões permanentes do parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno na terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior. Considero aprovado e solicito aos senhores deputados que eu subscrevo. Presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições dessa comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre a posição sujeita para essa ação do plenário. Projeto de lei nº 4.720, barra 2017, do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito adicional ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A presidência avoga para ser a relatoria e passa a emitir o seu parecer. Encaminhada a essa casa por meio da mensagem nº 301, barra 2017, projeto de lei em epígrafo de autoria do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito adicional ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Legislativo, em 26 de outubro de 2017, a proposição foi distribuída a essa comissão para dela receber parecer, de acordo com o regimento interno e Constituição do Estado. Em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo 2º, 204, foi concedido o prazo de 20 dias para receber emendas, que não foram apresentadas no período. A proposição é a análise para o objetivo de autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até o valor de R$ 31,7 milhões, que se destina a atender a despesas de pessoas inativas em cargos sociais, com a utilização para tudo, para tanto, de recursos provenientes do excesso de arrecadação, da receita de recursos para cobertura do déficit atuarial. A proposição também autoriza o remanejamento de recursos em favor da unidade orçamentária em cargos gerais do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, em cargos diversos, de crédito orçamentário do Tribunal de Justiça, do grupo de despejo de pessoas em cargos pessoais, até o valor de R$ 31,7 milhões. De acordo com o governador do Estado, o crédito suplementar destina-se a cobrir despesas de pessoas em cargos sociais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, utilizando como fonte de recursos, o excesso de arrecadação da receita de recursos para cobertura do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça disponibilizará a unidade orçamentária em cargos gerais do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, por meio de remanejamento de crédito orçamentário, o mesmo valor da fonte de recursos ordinários. Lembrando-se que a Constituição da República estabelece a vedação de abertura de crédito suplementar e transposição, remanejamento ou transferência de recursos em pré-vatorização legislativa. Nesse contexto, é importante salientar que haverá remanejamento de recursos entre órgãos e distritos. Secretaria de Estado da Fazenda e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Postou a vez a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatua em normas gerais de direito financeiro, determina se os créditos suplementares se destinam ao reforço de dotação orçamentária insuficientemente previstas na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida a norma em seu artigo 42, que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesas e será precedida disposição justificativa, situação que pode ser utilizada, entre outros recursos, resultante de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias provenientes de acesso e arrecadação. Assim, o projeto em tela atende aos requisitos legais que disciplina a matéria, não havendo óbvido a sua aprovação por esta Casa. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 4.720, barra 2017, em turno único, na forma original. Este é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria análise, como se encontra? Aprovado. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da comissão. Indaga aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Que permitiu. Você mereceu, como está? Então, aí, já aconteceu.